Desde julho, um território de cerca de 100 hectares em Guernica, na província de Buenos Aires, Argentina, foi destino de cerca de 2.500 famílias sem moradia na cidade. Desde então, elas têm enfrentado inverno, chuvas e constantes ameaças de despejo e ataques. O despejo estava previsto para esta quinta-feira. Organizações sociais que acompanham o caso pressionaram e conseguiram uma nova prórroga da data. A ocupação foi gradual e espontânea e ganhou repercussão nacional pela sua proporção, mas principalmente pelo trabalho diário de visibilização e acompanhamento das organizações sociais. 90% dos ocupantes está desempregado e boa parte ficou sem trabalho durante a pandemia. Guernica é caracterizada por uma grande extensão de condomínios luxuosos e grandes terrenos baldios. É o caso da atual ocupação de Guernica, atualmente dividida em quatro bairros. O território é reivindicado por supostos proprietários que nunca apresentaram escritura da posse. Vizinhos do bairro também denunciam e fazem repúdio à ocupação. Mesmo sem os papéis do titular dos terrenos, o juiz Martim Riso, responsável pelo caso, sustenta a decisão do despejo. Por outro lado, nesses dois meses, o governo investiu em tentativas de desocupar o terreno com acordos individuais. Nesse último final de semana, após fortes chuvas que inundaram o terreno em Guernica, agentes do governo da província estiveram no local sem identificação. Levaram bolsões de alimentos e uma proposta em dinheiro, longe de ser uma solução a longo prazo para as famílias sem teto. Contrariados por não conseguir um acordo, jogaram os alimentos no chão ou os levaram de volta. Acelerou a justiça em todos os estamentos, acelerou o processo compulsivo do desalojo e isso vem acompanhado da ala política, que é a que tinha que dar uma solução real ao problema e que não o tomaram desde esse ponto de vista. Poderiam ter usado todo esse tempo para analisar a apresentação que nós fizemos. Dias antes do despejo previsto, os representantes legais das famílias da gremial de advogados apresentaram um projeto de urbanização em parte do território atualmente ocupado. Seria uma solução viável e que garantiria o acesso à moradia em terras que, há décadas, estão abandonadas. A próxima data prevista para o despejo é o dia 15 de outubro. Acelerou. 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 Obrigado.